Fala, galera mais legal da internet! Tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Marciano e sim, eu estou disfarçada com esse óculos porque eu estava na rua. Estou com uma preguiça horrorosa de passar uma basezinha para vir aqui gravar, mas vocês entendem, não é, gente? Essa correria é melhor gravar de óculos do que não gravar, correto? Então, hoje eu acabei de chegar da feira e vou falar para vocês quanto eu gasto por semana. Lembra que eu falei que eu gastava R$50 e muita gente falou assim, Ah, impossível, vou provar! Quer dizer, provar não porque no caso não tem notinha porque é feira, né? Mas, gente, eu não preciso mentir, né? Fui na feira e olha só quantas coisas eu comprei! Ó, duas sacolas cheias! Eu vou mostrar para vocês o que tem aqui dentro, tá? E aí no final eu vou dizer quanto eu gastei. Vamos começar por essa sacola aqui, ó. Nessa sacola aqui eu tenho duas dúzias de banana. Banana, 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 vou colocando aqui no chão senão eu me perco. Aí tem mais também, ó. Ah, isso aqui é ótimo, esse cara ele faz seis sacos por cinco reais, então eu sempre vou nele, né? Já sou cliente assídua. Aí aqui tem, ó, abóbora, batata, tem pepino, mais batata, inhame e beterraba. Então, isso tudo aqui foi seis reais, não, cinco reais. Ele faz seis sacos por cinco reais, tá? Agora eu vou mostrar o que tem no outro saco. Tchan, 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 preparadíssimos para essa emoção, gente. Sim, porque tem coisas muito legais aqui. Ó, aqui tem aquele tomatinho, eu adoro, que é mais fácil de fazer, que eu sou preguiçosa. Aqui, ó, tomate. Gente, ai, isso aqui eu adoro, olha, gente, perra, muito bom. Só ir botando lá, senão não cabe. Aí tem aqui, ó, ai, isso aqui eu amo, olha, morango. Comprei duas caixinhas de morango, que tá na época do morango, aí fica na promoção, né? Aqui, ó, cenoura, esse cara faz o saco de qualquer coisa que você quiser, um real na barraquinha dele, tá? Aqui, ó, couve, um real. Ah, limão, sempre compro esse limãozão assim, ó, foi dois reais. E aqui, pra finalizar, tem duas coisitas muito boas para a saúde, que é brócolis e esse outro negócio aqui, que eu esqueci o nome. É, ah, esqueci, gente, couve-flor. Que agora tá super na moda, né, você fazer pizza de couve-flor ou algumas outras receitas. Então, antes de eu falar o valor total, eu vou falar aqui, gente, os truques que eu uso, tá? Eu sempre pechincho. Sim, gente, tem que pechinchar. Por exemplo, o morango era três reais. Eu falei, moço, faz dois por cinco. Pô, já economizei um real. De um em um, você vai economizando bastante. Outra coisa também, não compra na primeira barraquinha que você vai, não. Lá na frente, você vai achar outra que tá mais barato, ainda mais aqui na Zona Sul. Essa feira, gente, é Ipanema. Então, a gente pensa assim, ah, Ipanema é caríssimo. Não. Tá preparado pra emoção que vai vir agora? Toda emoção do valor que eu gastei nisso tudo? Prepara. Um, dois, três. Vou falar. Tchá, tchá. Vinte e seis reais. Tem noção, cara, que eu paguei nisso tudo? Vinte e seis reais? Pois é. Ih, gente, lembrei aqui que eu esqueci de pedir pra você deixar um like no vídeo, se inscrever no canal. E quem ainda não foi lá no Instagram, vai lá. Arroba Mariana Marciano Underline. Então, gente, esse vídeo aqui foi só pra mostrar que aquele vídeo que eu falei do custo de vida, vou deixar aqui no card pra quem não viu, que eu gastava cinquenta reais. Muita gente achou que eu tava exagerando, que eu tava, nossa, como assim? Meu vizinho mesmo, ele falou que ele gasta seiscentos reais por mês porque ele só come na rua. E eu gasto bem menos. Então, assim, você gastar mais ou menos vai ser de acordo com quanto você pesquisou, quanto você procurou, quanto você pechinchou. Então, dá sim pra você morar na Zona Sul gastando pouco. Vinte e seis reais nisso tudo. Ah, Mariana, mas tem lugares que são mais baratos. Não sei, tá? Eu sei da minha realidade aqui. É provável que sim, que você ache lugares mais baratos. Mas eu já acho baratíssimo. Eu comprava tudo no mercado. E olha, quando eu descobri a feira... Descobri não, que eu sempre comprei na feira e parei por preguiça. Quando eu voltei a comprar na feira, ó, uuuh, deu um 380 na economia. Que menino, nunca mais eu largo a feira agora, ó. Feira, eu te amo. Feira, eu te amo. Então, é isso, gente. Esse vídeo foi só pra ilustrar aqui quanto que eu gasto pra você já saber que é barato sim, meu bem. Então, ó, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. E quem não foi no Instagram, arroba Mariana Marciano Underline. Se tu tem dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo e a gente vai trocando ideia e eu vou fazendo vídeos de acordo com o que você quer ver aí, tá bom? Beijo, 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 beijo!